E ontem, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a partir de janeiro a Polícia Rodoviária Federal será comandada por Edmar Camata. Camata entrou na corporação em 2006 e atualmente é secretário de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo. Também foi anunciado o advogado Augusto Botelho como novo secretário nacional de Justiça. Botelho é especialista em Direito Penal Econômico e conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Em relação à Polícia Federal, o futuro diretor-geral será Andrei Augusto Passos Rodrigues. Uma novidade é que a PF vai contar com uma diretoria de Amazônia e Meio Ambiente.